Bom dia, boa tarde, boa noite! Estou tão feliz de vocês me receberem aí no seu cantinho da sua casa. Vou me apresentar. O nome é Tia Arco-Íris, porque eu amo cores. Já pensou se o mundo fosse preto e branco, o quão triste seria a nossa vida? Hoje vou falar para vocês como é bom ser especial. Você mesmo aí que está me assistindo, especial. Deus nos criou do jeitinho que Ele quis. Uns com umas pentinhas na testa, outros com uma manchinha na perna. Eu tenho cabelo cacheado, bom, macarrãozinho. Não tem problema, Deus Ele te ama. Assim, nós somos diferentes, porém, Deus nos fez com uma coisinha que todo mundo tem. O que será? O nosso coração. Nele guardamos sentimentos de alegria, alguns de tristeza, mas Deus transforma tudo em alegria. Olha lá, na Bíblia, lá em João 15, 12. Você não sabe ler? Não tem problema também. A Tia Andressa vai ler para vocês. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus nos fez diferente, mas somos todos amados. Nós temos que amar uns aos outros, independente da diferença, da cor, da raça, do jeito que fala. Então, preste bem atenção. Se alguém falar que você é feio ou que não faz parte do grupinho deles, leia este versículo e ministre para ele. A Tia Andressa preparou uma caixa divertida, mas o que será que essa caixa divertida tem? Um minutinho, um minutinho, que ela está tão pesada. Olha só a nossa caixa divertida! Dentro dessa caixa nós vamos ter experiências, brincadeiras ou algum brinquedo reciclável. Mas hoje nós vamos fazer assim, nós vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Nós temos um copo vazio, farinha, temos um suco, deixa eu tirar para vocês aqui ver. É, num minutinho só. Tchau, caixa divertida! Nós temos um potinho com óleo, um potinho de sal e um vidrinho de corante e um recipiente para a gente fazer a nossa experiência. Quando Deus nos criou, Ele nos criou do jeitinho que Ele quis. Cada diferença com cada um, ok? Olha só, nós vamos fazer uma massinha caseira. Tia Arco-Íris, eu não tenho farinha em casa. Pede para a mamãe entrar em contato no WhatsApp com algum vizinho que tenha. Mas não saia de casa, fique dentro de casa. Nós temos o sal, o óleo, o corante em pó. Tia Arco-Íris, eu não tenho corante em pó, não tem problema. Vamos usar o suco para dar cor e um cheirinho e um copo vazio. Nesse copo vazio, nós vamos colocar um copo de água. Então, vamos começar a nossa experiência super animada. Olha só, primeiro nós vamos colocar as coisas que não são líquidas, tá bom? Olha lá. Um, dois copos de farinha. Vai fazer uma sujeira, mas isso que é divertido, hein? Se divertir, não se preocupar com sujeira, viu, mamãe e papai? Olha lá. Um copo de farinha. Mais um copo de farinha. Olha só que divertido. Deixa a farinha lá de cantinho. Abre um furinho no meio. Tia Arco-Íris, ó. Aqui dentro, a Tia Arco-Íris já trouxe. Aqui tem meio copo, aqui meio copinho, de sal. Você coloca lá no meio da sua farinha. Ponto, Tia Arco-Íris, sem dó. Mistura um pouquinho com as mãos. Você vai colocar uma colherzinha de chá, de óleo, para dar a liga da massinha. São coisas que a gente já tem em casa. Ou a gente usa o suquinho para dar a cor e o cheirinho. Ou nós usamos o corante em pó líquido, tá bom? Como todas as lojas estão fechadas e a gente não pode sair de casa, usa o suquinho, tá bom? Ou o suquinho menor. Ou o que você tiver lá em casa, metade não tem problema. Bom, vamos usar o suquinho. Para vocês verem. Joga o pózinho todo. Vai ficar um cheiro bem delicioso. Dá uma mexidinha. E agora nós vamos colocar um copinho de água. Quando vocês forem colocar o suco, cuidado para você não inalar muito pózinho do suco, tá bom? Senão você vai ficar espirrando ou senão você vai se engasgar, tá? Ele é muito forte. Deixa a Tia Arpulis colocar um pouquinho a bíblia para o lado. Você coloca a água. Agora que vai começar a nossa diversão. Mão na massa. Olha lá. Eca, que nojo. Mas aí, ó, é muito legal, viu, gente? Gente, a mamãe vai adorar a bagunça que você vai fazer na sua sala, lá no seu quintal. Só não pode colocar na boca, tá bom? Todos os ingredientes que nós usamos foi de alimentícios, tá bom? E pode, se colocar alguma coisinha na boca, não vai fazer mal nenhum. Mas é bom não comer, tá bom, criançada? Ó, aí você vai mexendo. Olha só como fica a minha mão, ó. Que delícia. Papai e mamãe, pode deixar a criancinha menor também, tá bom? Até uns dois aninhos acompanhado dos papais, tá? Isso aqui é muito bom para a coordenação motora da criança. Ela mexer... Como nós não temos parro em casa, argila, né? Antigamente nós tínhamos muito contato. Aí a gente faz essa massinha em casa, tá? Olha só como fica gostosa. Tinha arco-íris, por que tem a ver essa massinha com a ministração? Quando Deus nos fez, Ele nos preparou com muito amor e carinho, independente das diferenças, seja ela em cor, raça, tá bom? Olha só, se ela ficar muito melequenta, você pega mais um pouquinho de farinha e joga para ela não ficar tão melequenta como vocês forem brincar, tá bom? Aí você amassa mais um pouquinho, eu vou virar para vocês verem, tá bom? Olha só, amassa, olha o cheirinho de maracujá e ela vai ficar amarelinha. Olha só, eu vou levantar para vocês verem, olha só, que delícia. Aí vocês podem colocar ela num saquinho e ela vai durar aí umas duas semanas com o mesmo cheirinho. Se ela num saquinho ficar grudando, põe mais um pouquinho de farinha dentro do saquinho antes de tirar, amassa no saquinho e tira para vocês brincarem, tá bom? Olha só, ela vai ficar bem gostosa. Caso vocês colocarem na boca, você vai sentir um gosto salgado e um pouquinho doce, tá bom? Mas não coma essa massinha, senão a barriga vai ficar cheia de massinha, viu? Olha lá, que tal, então, fazermos algo com essa massinha? Para ver se vai dar certo, né, Tiago Ives? Vamos lá. Vou fazer um coração, não vai sair um coração bonito, mas o que é importante é tentar. Olha só, um coração que parece mais um coelho gigante. Olha, um coração. Eita, Tiago Ives, está parecendo um urso. Olha, um coração. A gente pode pegar o potinho que a gente colocou, o sal. A gente pode fazer comidinha, vamos lá. Fazer várias bolinhas, olha. Colocar, aí você pede para a mamãe e para o papai fazer um fogãozinho de brincar para vocês, com tijolo. Colocar lá para cozinhar. A gente pode fazer bolinhas, sabe aquelas bolinhas de gude? Então, a gente enrola ela na mãozinha. E aí é só brincar com seus amigos, tá bom? Para encerrarmos esse vídeo, não podemos nos esquecer da nossa oração. Porque aqui, Deus nos sustentou. Vamos lá, Cotia Arco-íris? Para as crianças pequenininhas, a gente passa a cola na mão e gruda. Para as maiores, vamos lá, Cotia Arco-íris. Amém? Vou esperar vocês. Pronto? Então, vamos lá. Papai do céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada pela nossa saúde. Pelo papai, pela mamãe, pelos nossos irmãozinhos. Entendemos que a Tia Arco-íris falou que as diferenças não importam. Que o importante é que nós amamos uns aos outros do jeitinho que ela é. E amamos também todos aqueles que são diferentes. Papai do céu, guarda-nos deste mundo. Papai do céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Amém e amém. Ah, não se esqueça de compartilhar a foto com a gente no Instagram e no Face. Você fazendo a nossa atividade do dia. Mande para nós que ficaramos super felizes de receber você na nossa casa. Beijo!